Uma das atrações do Festival de Inverno de Vale Vênito são as oficinas oferecidas no evento, onde diversos instrumentos e expressões musicais são apresentados ao público. Nesta aqui, as crianças e adolescentes puderam conhecer um pouco mais sobre a flauta. Fazem três anos já que eu ministro a oficina de flauta doce, e para mim é muito bom, porque eu posso colocar em prática o que eu aprendo na faculdade e repassar neste local que não tem muito acesso, tem na escola, mas para ampliar mesmo o conhecimento do pessoal. É muito importante, porque eles já sentem parte do festival e, quem sabe, pensam em participar mais tarde com outro instrumento e aprender a música, que é muito importante na formação infantil. As oficinas têm por objetivo aproximar as crianças da prática musical. Aqui na Igreja Matriz, elas aprendem noções de flauta e podem ter o primeiro contato com o instrumento. Nós fizemos algum exercício de técnica, aprendemos as notas, respiração na flauta doce e conceitos musicais também. A concentração e a atenção nas orientações da professora demonstram o interesse dos alunos em adquirir experiência ao tocar o instrumento. Eu comecei a tocar flauta com a prof. Andréia, fazer as aulas, e é o que eu mais gosto, eu prefiro fazer flauta do que o resto. E para ti, Maira, por que você fez essa escolha? Na verdade, fui meio obrigada para fazer a percussão, daí eu comecei na flauta para ajudar meus colegas, e fui indo, fazendo pífaro junto, acabei ficando na flauta daí. E o que você mais gostou dessa oficina, o que você está aprendendo aqui? A gente está aprendendo bastante coisas novas, algumas técnicas que a gente não sabia, está sendo bem legal. E para ti, Maira, o que você acha disso? Está sendo ótimo, várias experiências novas, professores, até nos concertos. Além dos próprios alunos, as mães também ressaltam a importância de assegurar desde cedo o hábito com os instrumentos musicais. Eu acho super importante, porque eles desenvolvem várias partes de criatividade, esse lado do raciocínio também do cérebro, que não é desenvolvido nas pessoas normalmente que não estudam música, que já tem vários estudos que comprovam que as crianças que estudam música desenvolvem mais a parte para exatas, cálculos, facilita para línguas também, aprendizado de línguas. Então, eu acho super importante. Desde o início, a gente colocou eu e meu esposo, que seria como um fundamental na educação dela, como ela aprender qualquer outra. E a gente está vendo o resultado, está sendo muito bom, a sensibilidade, a percepção dela, mais apurada. Então, estamos muito felizes com a escolha. E ela comenta contigo sobre o que ela mais gosta aqui? Ah, ela gostou de tudo. Ela fala, mamãe, vamos para a cidade da música. Lá é a cidade, tudo é música na cidade. Então, ela gosta muito do ambiente, a natureza, os morros. Ela está no pé do morro, a cidade. Então, ficou assim, muito legal. Assim como a oficina de flauta, também foram oferecidas atividades de prática com violão, de musicalização e de percussão corporal. Lá é a cidade, tudo é uma coisa que é uma coisa que não é uma coisa que 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 é muito importante. Legenda por Sônia Ruberti